Eu sempre adorei Denifantle, cara. E dificuldade, patrão, a gente tá baludo aqui, pô. Tá de sacanagem? Vamos em Very Hard. É Very Hard. Porque aqui, já é muito fácil viver no Brasil, cara. Olá pessoas, eu sou o RobbDogSkinnerd. Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, eles trago Nickelodeon All-Stars Brown. Esse mais novo título disponibilizado hoje aí para os assinantes da Plus no mês de junho de 2022. New Content is Available. Ah, ele lançou o slimezinho da Nick. Vocês repararam? Era aquele slime lá que a Nick tenta emendar aí nas suas campanhas e tal. Tá, desbloqueei o Garfield aqui. Ok. É, aquele slimezinho. Tem mais um conteúdo aqui disponível. Predador, predador não. Destruidor. Que legal. Que legal. Destruidor. Eu sou muito fã das tartarugas, hein, já. Porra, por que eu tenho um monte de coisa? A Jenny, vocês lembram desse desenho, irmão? Nossa, ó. Nostalgia pegou forte aqui agora, hein, tio. O que é isso aqui? Ah, ele me deu... Ó, é o truque do traficante, né? Me dá a balinha aí. Olha isso. É, o truque do traficante. Me dá a balinha. Ele te dá o gostinho ali, ó. Sente esse gostinho, ó. Que gostinho. Aí agora compra isso aqui, ó. R$26,90. É, beleza, então. Obrigado. Tem mais alguma coisa aqui? É, itens. Show. E... Mais alguma coisa? Mais coisa? Maluco. Bom, pessoal, esse aqui é o novo jogo da Plus aí. É... Voice Over. Ok, a voz de alguns personagens. Tá, esse aqui é o novo título da Plus, pessoal. Eu finalmente posso mexer aqui no menu. Esse jogo aqui, que ele pega bastante inspiração ali em Super Smash Bros, né? Ele foi um título que foi lançado esse ano, de 2022. E ele deu uma certa flopadinha. Deu, na verdade, uma bela de uma flopada. Já vou mexer aqui em opções, na Humilde, só pra ver uma coisa, cara. Sério que o jogo foi vendido a preço cheio. E o jogo não tem nem sequer uma localização, cara. Nem sequer a história tem. Era só legendar o menu. Ah, irmão, na Humilde, cara. Esse jogo aqui, meu povo, ele é vendido a preço cheio, antes da Plus, a R$249, cara. E ele não tem uma tradução no menu. Porque ele não tem uma história, né? Duvido que ele vai ter uma história. Mas vamos ver isso aqui, né? Vamos jogar um pouquinho aqui, então, hoje, pra ver qual é que é do jogo. Deixa eu ver aqui em extra, só pra ver o que tem. Tá, replay, jackbox, movies, galeria. Esse jogo aqui que vai ter ali os personagens do universo da Nick, né? How to play Stocks, Timed, e Sports. Eu vou de Stock, que talvez seja o modo de jogo tradicional. Tá, e aqui seria... Ah, é um cursor isso aqui. Tá, aqui seria pra jogar, eu acho que em offline, tá? Só pra explicar um pouquinho do jogo. Eu não vou jogar offline, não. Eu vou jogar em partida online. Só pra explicar um pouquinho pra vocês. Os personagens aqui são personagens dos desenhos da Nick, tá? Como vocês podem perceber aqui. Bob Esponja. Avatero. Aqui tem a Cora. Esse aqui que é da Loud House, né? É isso, né? Não é isso mesmo? Não sei, tá passando no avião. Pera aí. Esse aqui também eu acho que é do Loud House, né? Acho que é do mesmo desenho. A April. April O'Neill, o Destruidor. E temos aqui o Nickelodeon. O... Porra, qual que é o nome dele, mano? O Leonardo e o... O Nick? É o Nick. Michelangelo. Michelangelo. É, Michelangelo. Tá. Esses dois aqui que eram desenhos um teco quanto antigos. Eu esqueci o nome deles, mas é um pouquinho perturbador também. Esse aqui é o Invasor Z. Não é isso? Cat Dog. Eu não faço ideia de onde que seja esse cara. Garfield. Também não faço ideia. Danny Fenton, maravilhoso. Do... Do Arnold, né? Essa aqui é a Elga. Elga Patak, do Rei Arnold. Esse aqui é o pai dos Huggits. Eu não lembro de qual dos Huggits ali é o pai. E esse aqui eu também não faço a droga da minha vida. Eu acho que é dos Huggits também. Os Huggits. É Huggits? Eu não lembro. Cara, tá uma especialidade aqui de errar os nomes hoje, né? Mas interessante. Bacana a seleção de personagens aqui. Mas obviamente, né, cara? Pô. Ah, cara. Eu tenho muita coisa pra falar aqui. Quando o jogo, ele nitidamente não era pra ser comercializado por esse jeito, tá ligado? Tá, eu vou aqui em Battle. Battle só tem isso mesmo? Tá, então Battle aqui, de certo, é coisa por offline. Eu vou aqui... Opa, calma. Fui em extras. O menu dele também não é muito funcional não, hein? Papo reto. Eu vou aqui em... Ah, tá. Aqui é pra escolher apenas um aqui. O arcade talvez seja uma... Uma... Uma rota mais... É... Tipo uma... Uma... Uma torre do MK, tá ligado? Muito provavelmente. Muito provavelmente é isso mesmo. Eu vou voltar e eu vou pro online direto. Papo reto. Porque eu quero... Eu quero jogar online, irmão. Mesmo que se for pessimamente aqui, a gente vai fazendo essa testa aí. Eu tenho algumas coisinhas pra falar. Primeiramente, que o jogo ele foi dado na Plus aí, né? Ele vai ser um jogo que eu vou trazer conteúdo dele de platina. Com certeza. Ah, tá. É... Tá aqui. Então, já é um menuzinho do online. Tem Competitive Play, Quick Play, Online Lobbies e Itens Quick Play. Tá, beleza. Esse Itens Quick Play é aquele que a gente ganhou, né? Talvez seja coisinha ali de usar pra... Da melhoria, né? Tipo, hoje um cheeseburg, você vai ter mais ataque. Você vai ter mais dano. Essas coisinhas aí, talvez, né? Não. Acho que é um outro modo. É, tava conectando ali. Acho que talvez seja um outro modo. Então, vamos voltar e vamos pro Competitive Play. Só pra ver qual é que é mesmo do jogo. É... Eu tenho um problema sério ali com jogos que, nitidamente, eles foram muito, muito, muito pensados pra ser marketeado com passes de batalha, pra ser marketeado com microtransação. E ele é vendido a preço cheio, tá ligado? Eu tenho uma parada com esse tipo de atitude que é nitidamente mesquinha e tão nítido que vai dar errado que eu não consigo ter dó de produções assim, infelizmente, cara. Porque isso é muito comum. É... Com o jogo aqui de Nickelodeon All Stars, a gente tem esse sentido aqui também, porque o jogo, ele pega ali a inspiração em um gênero que a gente normalmente... Tá, vou jogar contra um cara que também é novato, e eu vou jogar de corra, irmão, porque o cara vai jogar de engue ali, vamos jogar de corra aqui na Humilde. Dá pra trocar roupinha aqui, né? Pô, apertei R1 aqui e não fez nada. Eu acho que eu devo ter que selecionar a roupinha antes. Tá, aqui a gente tem cenários, tem cenário da fenda do biquíni, Harmonic Conver... Ah, Convergência Harmonic, isso aqui é só pra quem viu a linda de corra, hein? Legal. É... Telhados... Sweet Dreams, não faço ideia. Isso aqui do Invasorzinho. E pra comprar. Nossa, e pouquíssimo cenário, né, cara? Então, sabe, eu tenho um problema sério quando o jogo, ele nitidamente poderia ter sido muito melhor se ele fosse marketeado ali com apenas o passe, né? Porque a gente tá vendo agora essa tentativa do Multiversus de chegar aí, vai ser lançado, se eu não me engano, no próximo mês, o Multiversus, que é exatamente nessa mesma proposta, mas com personagens do universo da Warner, né? Tá um pouquinho lagado aqui, mas vamos lá meter a porrada no Minato. Eu não sei os comandos, tá? Puta, mas o cara já... Ih, o cara é maceteiro. Puta, o cara é maceteiro. O cara vai ficar dando um golpe só. Nossa, mas que lag, irmão! Bom, o cara é maceteiro, mas a gente é brabo. Tá bonito. Mas tá um lag absurdo, tio. Olha isso, mano! É a conexão com esse maluco? Esse cara tá jogando aonde? Na padaria? Mano do céu! Mas ok. Então, pra falar a real aqui, eu tenho uma certa dificuldade em ver, com bons olhos, essa tentativa ali de muitas empresas de fazerem jogos que nitidamente têm um apelo muito maior com o passe do que com o preço cheio. E falando em específico desse tipo de jogo e desse gênero, que é inspirado em Super Smash Bros., ele historicamente não tem concorrente. Então, pra você fazer alguma coisa que não tem concorrente, começar com um pouquinho mais de destaque, o que você faz? Irmão, você começa de graça! Ponto! Não tem outra alternativa. Tá, dá pra voltar aqui, salvar o replay, né? E tem o Browler Select pra selecionar outro jogador. Mas eu vou voltar aqui pro menu do online. Esse rematch aqui, talvez eu comece de novo com o cara, se ele deu o rematch, é isso? Mas não deu feedback visual se ele tinha dado o rematch. E deu erro no aplicativo. Tá legal. Então, vocês conseguem entender um pouco da minha estranheza ao ver jogos ali de gêneros que não têm historicamente uma competição? Não existe um competidor de Super Smash Bros. Ah, mas tinha o Brawlhalla. Tinha, tinha o Brawlhalla. Obviamente, o Brawlhalla ali, ele era um jogo competente, só que é um jogo competente ali com nenhum personagem carismático. A gente tá falando de um jogo que é líder no seu segmento e que tem a droga do Mario. Ele tem o personagem mais icônico de todos os videogames já feitos na história da humanidade. Então, né, competições entre Brawlhalla e Super Smash Bros., eu tendo a achar que não é muito justa. Ok? Só pra deixar claro. Não é nada contra Brawlhalla em si. Mas é uma lógica ali, mercadológica, né? Vocês entenderam. Eu vou aqui em arcade, meu povo, só pra mostrar um pouquinho de outro personagem. Então, pra ver se a gente consegue aprender um pouquinho mais de outra jogabilidade. Não tem o meu personagem favorito das tartarugas, que é o Rafael. Mas, então, eu vou de Danny Fenton, cara. Que eu sempre adorei Danny Fenton. Ou tem outra roupinha legal. Eu sempre adorei Danny Fenton, cara. E dificuldade, patrão. A gente tá baludo aqui, pô. Tá de sacanagem? Vamos ver a hard. É very hard. Porque aqui já é muito fácil viver no Brasil, cara. Viver no Brasil é muito simples. E aqui tem os comandos aqui. Tem o ataque. Ah, especial. É o que eu tava fazendo. Especial ao quadrado, tá? Pular é com o triângulo e defender é com R2. Cara, é muito mais simples do que o... Confirma. É muito mais simples do que o... O multiversos, cara. Ah, aqui tem mais arenas, hein. Olha só. Aqui tem mais areninhas. Só nessa única tela aí eu já tenho mais. Vai ser o Danny Fenton contra o Garfield. Meu Deus do céu. E como é que eles tão resolvendo o problema de proporção, cara? Porque proporção aqui seria um problema. Tipo, dane-se a proporção. O Danny Fenton é um adolescente. O gato, o Garfield, vai ser do tamanho que for pra tretar com o adolescente. Essa é a fita? Dane-se a proporção? Beleza, é. Aparentemente o Garfield é um gato grande. Eu vou virar fantasma. O bordão dele do desenho em dublado ficou... Virar fantasma, né? Um bagulho assim. Ok, o Garfield falou aí... Eu odeio o segundo na feira, não, brincadeira. Não foi isso que ele falou, mas tá de sacanagem, mano. É o Garfield, porra. Se ele não falou eu odeio o segundo na feira, ele deveria ter falado. Tá. É, ataque com X. Não tem como. Cara, os comandos é mega simples, cara. Parece, de verdade... Não, mano. Sem brincadeira. Teve gameplay, tá? Do multiversos aí, do alfa do multiversos aqui que a gente jogou já no canal. E, mano do céu, na moral, é muito diferente, cara. É nível aqui de detalhe e cuidado de... A proporção tá muito diferente. O difícil aqui, o very hard aqui, tá um teco quanto complicado. Então, talvez, seria interessante aí voltar pra colocar outra dificuldade, né? Humilde, que eu acho que nem preciso fazer essa droga, não é verdade. Mas, é muito diferente em questão de jogabilidade com multiversos. Assiste o vídeo aí, se você não viu. O vídeo deu jogando multiversos aí, a alfa. Que, mano, sério, a alfa já tá infinitamente superior a esse jogo aqui na versão final. Cara, muito simples, cara. Muito simples. E não é ruim, tá ligado? Só que é muito simples. Ele não tem um combo, sabe? Eu fico apertando X aqui, ele só dá um golpezinho. Triângulo, ele só pula. Quadrado, é só um ataque. Tem o quadrado pra cima, né? Pra ser justo aqui. O quadrado pra baixo e tal. O X aqui também. A gente tem as direções, mas é só isso. A gente não pode emendar um combo, emendar nada. O cenário aqui, eu achei um teco quanto confuso. Mas, talvez seja porque eu não... Não joguei ainda nada. Beleza, consegui eliminar o cara na base da sorte. Taça aqui. Ok. Vem, mano, galera. Eita, droga. Mas, o Garfield tá mandando bem zaço, né, irmão? Porra, o Garfield é porradeiraço. É a força da lasanha, né, irmão? Eu não tô entendendo esse golpe do Danny Fenton com o quadrado, irmão. Ó, o Danny Fenton aí pra frente e quadrado tem um golpe interessantíssimo, irmão. Por que que eu me teleporto pro meio do cenário? Eu não entendo isso. Bom, mas é isso, né? É bem simples mesmo continuar. Depois eu continuo. Só vou mostrar um pouquinho da lista de troféus aqui. Lembrando que o jogo tem sim uma platina, tá? Ele vai ter guia de platina muito provavelmente essa sexta-feira já, então pode ficar tranquilo, porque o guia de platina dele não vai demorar. Essa sexta já vai ter o guiazinho dele. E eu já vou trazer ele rapidão aí mesmo pra poder já finalizar essa platina aqui mais rápido possível, tá? Então se você tiver qualquer dúvida aí, vai ter um guiazinho dele já essa sexta e tamo junto. E, pô, só lembrando aí que o nome que vocês tão vendo de fundo são os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela presença aqui pra fortalecerem o corre do canal. E é isso, né, mano? Um jogo que evidentemente não valeria R$249,90. Ele não vale... Não vale nem metade disso, cara. Papo reto, R$249,90. Mega simples, cara. Você só tem um ataque. Ai, irmão. Puta, e fica ainda mais feio se você comparar ele com Multiversos, que foi o que a gente jogou, mano. Talvez tenha sido por isso aí que eles... Se bem que aqui ele não tem passe, né? Em defesa do jogo, então, pelo menos eles têm um mínimo de noção ali pra não colocar um passe de batalha, né? Eles sabem que o passe aqui seria bem sacanagem, né? E tem ali o personagem de DLC, porque tá mais do que justo, vende ali o personagem de DLC que tá ok, mas passe aqui eu não encontrei. Não sei se ele tem um passe de batalha. Mas é isso, né, pessoal? Sou o Rubidogs, quero olhar de ar. Se você gostou do conteúdo, já sabe, né, pô? Deixa eu ver o que é esse aí. Tá, online em logs. Deixa eu ver o que é esse aí, tem squeakplay? Só pra ver o que é. É isso aí, pô. Sou o Rubidogs, quero olhar de ar. Gostou do conteúdo, já sabe. Mas então, valeu, falou e fui-se. Vem! Vem! Vem!